Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. No final de abril, o governo de Michel Temer anunciou a venda de 60% de quatro refinarias brasileiras. A partir desse ataque, a FUP, Federação Única dos Trabalhadores, aprovou uma agenda de mobilizações pelo Brasil, como a de hoje, na refinaria Alberto Pasqualini, a Refap. A ideia é denunciar para a sociedade a tentativa de privatização dessas refinarias pelo governo federal, pelo governo Temer, do MDB, que ele quer vender 60% do controle dessas refinarias da região sul e da região nordeste. A gente tem defendido não só o nosso emprego, o nosso emprego, as nossas condições de trabalho, porque para viabilizar a privatização, várias ações estão sendo tomadas de sucateamento, de redução de funcionários, de aumento da insegurança. Também participaram trabalhadores e dirigentes de outras categorias, como da educação. Principalmente para a educação, a entrega do pré-sal significa entregar os recursos novos que nós teríamos para a educação. Nós tínhamos uma lei aprovada que 75% do pré-sal seria para a educação e 25% para a saúde. Na série de mobilizações promovidas pela FUP, na próxima semana é a vez do Paraná e depois de Pernambuco. O Brasil caminha para uma ditadura aberta. A afirmação é do jornalista Luiz Nassif em seu jornal pela internet. E os fatos que levaram a essa reflexão foram acontecimentos deste último final de semana. Quem analisa é o nosso comentarista político José Lopes Feijó. O massacre que estão tentando promover contra o desembargador que concedeu um habeas corpus ao ex-presidente Lula para que ele pudesse, na condição de pré-candidato, participar da campanha eleitoral, das entrevistas, dos debates, conforme todos os pré-candidatos têm direito, são o elemento que levam a esta reflexão de Luiz Nassif. Quantos mais têm que morrer para essa guerra acabar? A frase dita pela vereadora Marielle Franco durante um discurso foi repetida pelas centenas de pessoas que saíram às ruas na noite desta quinta-feira para cobrar respostas para as mortes de Marielle e Anderson Gomes. É inadmissível, é inaceitável, 120 dias sem respostas, sem saber quem matou, né? Quem matou Marielle, quem matou Anderson, não só por eles dois, mas por que matou Jeremias, por que matou Marcos Vinícius e por que está matando toda a população negra e de favela. O ato marcou os 120 dias dos assassinatos, que seguem sem esclarecimento. Durante a caminhada pelo centro do Rio, dor, revolta e indignação pela demora na solução do caso. Marielle Franco representava uma esperança de luta para nós, sobretudo nós mulheres negras. A gente tinha um horizonte que era uma luta antirracista, anticapitalista, mas sobretudo antigenocida contra os nossos jovens. E uma mulher que nem ela, ter acontecido um assassinato que nem ela, representa para nós uma desesperança muito grande e um sentimento de insatisfação, mas também de dessossego, assim, de não vamos nos calar e vamos fazer justiça. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com